Oi gente, tudo bom? Hoje eu vou mostrar pra vocês as minhas tatuagens Eu fiz uma, já quis fazer outra e outra e outra Então, vou mostrar tudo pra vocês Falar os significados Então pra começar, já se inscreve no canal, dá um like Curte minha página lá no Facebook Eu tô sempre postando as novidades E vamos lá! Vamos começar pela primeira que eu fiz quando eu tinha 18 anos Eu acho que por sempre viajar de navio Eu sempre tive um negócio com a Itália E aí eu tatuei uma frase lá da Ultivita Aqui na cintura Foi minha primeira tatuagem, meu pai detestou Falei, nossa, que ridícula Ele detestou E na semana seguinte apareceu minha mãe com a tatuagem igual Aqui nas costas E umas três semanas depois Minha avó ficou doida querendo fazer igual E aí ela fez aqui no braço Também a mesma frase Super bonitinha, as três gerações Então acho que é uma tatuagem que eu nunca vou me arrepender Porque além de ser uma tatuagem que eu gosto Que eu prefiro elas todas em preto Ela é uma frase É um lugar que não aparece muito E tem um significado muito forte pra mim Tem eu, minha mãe e minha avó Então é super fofa Eu amei Aí eu já queria fazer outra Você faz a primeira É um negócio que vicia mesmo E eu fiz com anestésica a primeira Coloquei um... Passei aquela pomadinha Enla, acho que chama Fiz, não senti dor nenhuma E esse é um lugar que falam que pode estourar A tinta Eu só fiquei sabendo depois Graças a Deus Senão eu ficava morrendo de medo E aí eu fui pra segunda A segunda pra mim eu fiz aqui Nas costas, embaixo do pescoço Significa proteção Eu fiz uma cruz Eu também acho que é uma tatuagem que não dá pra se arrepender Tem muito significado E o fato de estar atrás parece que me... Não sei Uma tatuagem que além de eu achar muito bonita Não vou me arrepender Tenho um significado bem forte Aí falam que tem que ter número ímpar Eu estava na segunda Então eu falei Bom, vou ter que fazer mais uma E eu pensei O que eu posso fazer? Eu já tenho praticamente minha família Tenho meio de família Tenho uma de proteção Aí eu falei Bom, minha profissão, né? Foi tão difícil entrar Foi a maior luta pra estar lá na faculdade É a maior faculdade intensa Eu falei Não, vou fazer Aí eu fiz essa com um amigo meu A gente fez junto Cada um fez sua profissão Enfim, cada um fez sua paixão Aí foi quando eu fiz esse estetoscópico Achei que ficou super fofa também Um risquinho fininho Achei super delicada E de novo um lugar que não aparece muito Justamente por causa da profissão Ainda tem gente que tem preconceito Que não gosta Então acho que não pode ser um lugar muito aparente Então eu acabei fazendo A da cintura que não aparece de roupa A das costas que não aparece também E a do pé que apesar de ser mais escondida É uma das mais visíveis que eu tenho Porque não cobre tudo Só se eu quiser, né? Normalmente todo sapatilho não cobra Mas também tem significado muito forte Minha profissão, a paixão Acho que também não tem como me arrepender Aí eu falei Bom, chega Fiz três Tem que ser número ímpar de tatuagem Já fiz três Tá ótimo Não vou fazer mais Minhas amigas várias Tem tatuagem Mas aí tava eu, a Mari e a Adri E a Adri não gosta muito dessas cores Tatuagem e tal Ela falou Ah, é meu aniversário E eu tava indo pro carnavil com a Mari Meu aniversário Eu quero fazer uma tatuagem com vocês Não tinha como falar não Ela que não gosta Queria fazer uma tatuagem com a gente Não tinha como Aí eu fui pro carnavil Pra onde eu fui? Ah, fui pro navio com a Mari Cheguei do navio No dia que eu cheguei A gente foi direto correndo Lá no estúdio de tatuagem E fizemos nós três Esse símbolo que na verdade seria paz e amor E eu acho que a mãe representa bastante também nossa amizade Que é muito zen Não tem briga, não tem intriga, não tem nada Ah, é muito fofa Aí fizemos nós três Ficou super bonitinho Aí eu tive que fazer Agora eu tô com quatro Provavelmente terei que fazer a quinta Porque tem que ser ímpar Então, mas agora eu vou esperar Tem minha filha, a Malu, né Quem sabe alguma coisa a gente faça Então agora eu vou esperar Vou dar uma segurada aí Senão eu vou fazer um monte Porque a gente já começa a ver desenho Começa a falar Nada eu posso enfiar essa Não, chega Agora eu vou esperar Mas são super fofas Eu tenho muito carinho por todas elas Tenho certeza que eu não vou me arrepender de nenhuma E acho que isso que é importante Porque tem que pensar bem, né Uma coisa que vai ficar em você Não vai sair Tem que pensar também pela cabeça dos outros Que ainda tem muito preconceito Dependendo da profissão O pessoal não aceita muito bem Então acho que tem que pensar bem Mas eu pensei E eu tenho certeza que eu não vou me arrepender de nenhuma E aí, deixa aqui embaixo pra mim A tatuagem que vocês têm Que vocês gostam Que vocês querem fazer Conta pra mim como foi E é isso Um beijo Até o próximo domingo Que tem mais vídeo Se inscreve aqui Dá like Compartilha Todas aquelas coisas Um beijo, gente Tchau, tchau